Fala galera do canal Sertão Nortestino Mais um vídeo aí pra vocês Como vocês sabem Nós estamos aqui no Sertão Em época de inverno Eu plantei um pouco aqui De feijão, milho Girimum Pedirinho bonito aí Girimum de leite Esse aqui, pedirinho caboclo ali E hoje é dia de nós Vim aqui dar uma Limpadazinha no mato O mato já está grande Esse é o Prazer de quem Bora Na roça É isso E aproveitar Esse vídeo também Ela está falando pra vocês Que Logo logo Eu vou estar dando outra viajada aí Pra fim de novo Dá uma trabalhada agora Fichada Porque aqui é onde nós mora galera É ruim de se visto E a gente tem que procurar melhor também Como tão bonito aqui Esses prédios feijão Pronto, choveu muito Mostra aqui Esse prédio Já está Brotando Olha Girimum aí Esse pé aqui é girimum de leite Pé de girimum de leite Ele é rajadinho assim Verde e a folha rajadinha de branco Pé de caboclo A folha dele é toda verde Dá pra vocês Diferenciar O clima está muito bom hoje galera Muito bom de trabalhar Nem seu frio Nem seu frio É só você que não foi inscrito no canal Inscreva aí pra nos ajudar E aí E aí Vamos lá. Vamos aqui de perto para o pessoal ver. Vamos lá. Vamos lá. não pode não matar aqui E aqui está o tomate. Pé de machista nasceu aqui galera, tem outros ali eu acho que já está embutando também, tem os pés de girimum aqui também, tem os pés de girimum aqui ó, esse aqui é o girimum caboclo, como vocês podem ver a folha dele aí ó, tanto é maior e é mais verdosa, os pés de milho, tem uns pés de fava aqui, os pés de fava galera, aqui, ali, aqui, e é isso aí meus amiguinhos, um pequeno vídeo mostrando para vocês, não está muito comprido, nossa lida aí está bastante bonita, peço a você aí que não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha o vídeo e tamo junto, que Deus abençoe cada um de vocês, valeu!